Música Galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 110 de X-Plane 11 Tô aqui com o Boeing 737 Max 8 com o carácio lá e virtual pra passar um show saindo que Brasília com destino ao aeroporto de Guarulhos, São Paulo, galera Música Eu tô preparando a aeronave, tá? E no segundo eu peço pra vocês pra se inscreverem no canal do nosso novo parceiro, tá? O Gol C-Boy, tá? Ele tá pedindo pra forças de vocês, tá? Então se inscrevam lá, tá? O canal tem essa canal boxe parceria com o canal, tá? É só vocês acessarem, tá? E se inscreverem no canal dele Vem se inscrever no canal dele e por lá Vim pelo Felipe Passos de Código do canal T-Felipe Play Irei mandar um salve aqui nos próximos vídeos, tá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente Agradecemos a preferência Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Fly Virtual Airlines Nós estamos felizes de tê-lo a bordo Por favor, observe seu número de número e sua passão de embarque Por razão de segurança, coloque sua mão-vindos na comparação em cima ou em cima da sua frente Obrigado por voar conosco Siga-se Siga-se Assim Guarulhos se quer com mau tempo, garreto Aceite alterno, né? E se São Paulo se quer com mau tempo, aceite alterno em Ribeirão Preto, tá? E aí E aí E aí ...de pushback é recebido, comandante. Me avisa pelo menu quando estiver pronto. Embarque encerrado. ...de pushback. Flight attendant, prepare for take-off, please. Está a caminho. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Retornem o encosto de suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz, e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça, e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicatórios do município a mão do condomínio de oxigênio, e na saída localizada em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Iniciando o pushback. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos, devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. A parte Ér. For safety reasons, keep your seatbelt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body, to open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke. and check the locking of the table in front of you notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you in case of cabin depressurization oxygen masks will fall automatically pull on one of the masks to release oxygen flow put it on your nose and now adjust the elastic around the head and breathe normally assist children or people with difficulty only after they have fixed yours my name is sovia and in name of fly airlines and all my crew I wish you have an excellent flight operação completa acione o freio de acionamento por favor desconectando o rebocador espere rebocador já desconectado e pino removido vou finalizar a sua esquerda vejo você em breve tem um bom voo quebrar o Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Triculação, pouso autorizado. Tchau. 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 O que é isso? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seatbelt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. Thank you. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.